Gabriza, Gabriza, e o rádio no beat Camiseta na mix, e o groove na edit No mundo onde há magia, é comum tipo respiração Não fui abençoado com o dom, resolvo tudo na mão Treino no sigilo, rato da musculação Focado em ganhar uns quilos, vou ficar no checo, bombadão Pelas ruas eles viram, que eu sou diferente Por não carregar essa maca, não ficaram contentes Tentar intimidar, só que manuas são frio Não bom arrumar nada aqui, se pular na bala vai tombar o bicho Foram na minha casa, arruma problema Coroa enquadrada, uma humilhação, dizem que quem não tem essa magia É do tipo fraco, uma aberração Só que eu não curto esses vacilos, desce a porrada nesses arrombados Querem tirar a família que eu tenho Toque nele e eu te mando pro outro lado É na base da porrada que eu vou deitar esses magos Podem ver, um burro Riso pra mim, tô ficando foda São fracos, bota proteína, profiterol e de pretéino Consumo no pão pra maçã desses bebês Não tenho poder, me garoto no murro Na escola dos magos não sou Harry o bruxo Querem me testar, então jogo o jogo Vomitando no visionário divino Nem que eu quebre esse mundo não sou capaz Essa porra é tão fácil, demais Tô achando um saco, não me deixe irritada Eles não, eles não sabem quem Quem eu sou, quem vou me tornar Muitos podem até querer que eu caia Mas meu brilho não vai pagar Corro sobre a água, passar até voar Física impecável eu vou lapidar Esses comédias nunca vão me parar Mais magia mesmo esse carro GH Esses poder eu desvio no tapa Escalho quebrou na minha mão Não importa sua classe ou seu cargo Eu não pago pão pra vacilão Situação de estresse Não posso pensar muito antes de agir Mesmo que uma sangue derrame Sou a vida porque é importante pra mim Poder essas atitudes Esses manos se acham superiores Tomam direto e pra longe voou Você não conhecia as minhas dores Na boca do estomago Pra ficar expressa ainda é pouco Vamo ver se tu aguenta Já foram dois, ainda faltam oito Sua bruxaria não vai me atingir Meu corpo é fechado então respeita o pai Com a minha família quero viver em paz Treino pesado porque eu sou marombeiro Sai da frente eu te quebro Trícipe está trincado Abidomei de ferro Na velocidade você não impede Ser sala do tempo Ano só saia de Rete braço na cara Glúteos contraído Peitura filbrada E é finish Quebro o controle Cortei minhas cordas Uma feira selvagem Eu sinto o animal Colinho tá suando Caceite sua derrota Erequita espina a imagem que eu vou É na base da porrada que eu vou deitar esses magos Podem vir O burro Isso pra mim Tô ficando forte Seu fraco só tem proteína Profiterolide pretende Eu consumo Pão pela maçã Não tenho poder Me garota no mu Ouro Então É isso pede Vamos dominar E aí A CIDADE NO BRASIL